Foi uma evolução, foi um passo muito grande, né? Porque faltava, né? E a gente se preocupava muito com isso, né? Porque a gente também ficaria na mesma situação que eles, né? Agora, graças a Deus, resolvemos o problema. Foi gratificante pelo que nós trabalhamos, né? Nós ficamos seis anos nessa luta, né? Inclusive, quando o meu marido faleceu, eu tinha que entregar o quiosco em 72 horas. Ah, foi fundamental pra gente porque ela dá continuidade no nosso trabalho. Porque antes o permissionário morria e ele ficava sem o emprego. Ou seja, você morria e acabou o emprego. A esposa, além de perder o marido, o permissionário, no caso o marido, ele perdeu o emprego. Então você teria que ficar brigando na justiça pra conseguir reivindicar de novo e não conseguia. Vai parar em Brasília e não consegue resolver. Com a assinatura desse decreto de novo agora, muda tudo. Porque você, em vida, você indica seu sucessor. Aí caso venha a acontecer alguma coisa com o permissionário, já tá garantindo o emprego. A maior gratidão que a gente tem com o prefeito é em virtude disso. Que a gente dá segurança ao nosso emprego, a continuidade de trabalhar. E hoje é o dia mais feliz da minha vida e dos meus filhos também. Graças a Deus. Zé do Coco vai continuar futuramente por muito tempo aí. Música 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 Música